Tenho aqui ao meu lado Teodoro e Sampaio, da grande, da vasta galeria de Sampaio, mas é o melhor Sampaio, e você parece com o Tasso Gereissati um pouquinho. Boa, eu queria saber com quem ele parecia. Lembra, lembra. Sente boa, sente boa. Agora vamos ouvir algumas musiquinhas aqui, né? Ah, antes me conta a história de medo, que você acordou no meio, no circo, acordou no meio de quê? Das cobras? Uma cidade de Moarama, no Paraná, essa você não sabe. Vou saber agora. Eu cheguei cansado, no circo, a gente andava meio sem dinheiro, não dava pra dormir no hotel, eu falei pro camarada, a três horas da tarde, olha, vou viajar à noite, dá pra arrumar um pano pra pôr aqui no palco pra me deitar um pouco, arruma, trouxe um colchão. E eu deitei, tava tão cansado que eu dormi, de três até umas cinco da tarde, umas duas horas de sono. Quando eu acordei, eu não sabia que aquele infeliz tinha quatro cobras sucuri, que trabalhava com ele à noite. Quando eu acordei, ele mandou me chamar até pra dar susto em mim. O cara me chamou e eu acordei. Quando eu olhei de lado, as cobras estavam assim. As quatro cobras. Falei, mas não é... Eu não tive palavra, eu fui gritar, ele chamava Raul, eu falei, Raul, não saiu a voz. Duas desse lado e duas desse lado, mas cada cobra desce a grossura. E elas trabalhavam com ele. Menos, menos, menos. Bom, eu vou... Se curir é isso, né? Eu vou... Se curir é grossa. É. Pois eu engole o bezerro? Claro. É. Pra engolir eu também demorar dois minutos. Ah, moço, quando eu... Sabe o que é desculpa, sem querer interromper? É o seguinte. É a... Sabe, é a lei da justiça. Você comeu tanto bicho, que o bicho queria comer você. Mas vamos lá. Aí você, pra chamar o cara... Não, eu não tive força pra chamar ele. Um dia, o mineiro, eu guardei no meio de uma saroba que ninguém pegava. Eu sumi, devia querer. Saiu correndo. Não, claro. E a onça? A onça foi o seguinte. A onça foi aqui na cidade de Pardim, no estado de São Paulo. A gente gosta muito de baralho, jogar baralho, né? Pra passar tempo. Ah, joga. Valendo pouquinho, quase valendo nada. É, tem até um... Um rapaz que viaja com nós aí, o Osni, também, louco por baralho. Nós tava jogando numa carreta do circo, assim. Era uma... No alto. E a gente descia bastante escada. E me deu vontade de urinar. Eu peguei e desci, mas eu não sabia daquilo também. Quando eu tô urinando assim no escuro, escutei uma coisa embaixo de mim. Eu uniei a onça desse tamanho, uma sussuarana. Eu falei, e agora? Se ela der uma bocada, a mijaria vai embora. A mijaria vai embora. E aí? O dono do circo chamava Bastião. Bastião! A voz não saiu. E a urina cortou no meio. Aí eu vi que ela queria lamber mais, mas não tinha urina. Tava com sede ou danada, né? Tava, também. De madrugada a urina vem meio quente, né? Mas tava na jaula? Não, solta, porque ela vivia solta no meio do circo. Ah, beleza. Aí com... Eu não sei como é que saiu a voz, eu gritei o Sebastião. Veio e dei um tapa nela, ela sumiu. Mas pensei... Se desse uma bocada até logo, até hoje. Hoje eu não tava aqui. Eu não ia perder muita coisa. Hein? Hã? Não ia perder muita coisa. Eu não ia perder com a Inácio também. Não acho que não. Vamos ver o Garanhão da Madrugada. Como é que é? Esse é um dos grandes sucessos que... Foi trilha da novela mesmo. Trilha da novela mesmo. Vamos lá. Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado. Neste mundo não existe alguém mais, não vai falar. Toda noite estou aqui, venho ver a minha casa. Por isso todos me chamam. É um Garanhão da Madrugada. Eu sou teu homem. Eu sou teu cachorro. Sou quem te ama, não me engana. Eu sou teu macho, machucado, de paixão, de solidão. Eita, mano! E... Como é que foi censurada, vestido de seda? Vestido de seda é uma composição minha e do Teodoro de 1982, 81, 82. E nessa época havia um... A música tinha que passar pela censura federal. E eu não sei como é que era o negócio. Eu sei que você tinha que levar lá na Polícia Federal teu repertório. E aquele repertório ia não sei pra onde. Mas de vez em quando voltava com uma faixona escrito vetada. E eles não explicavam, não diziam nada o que que era, nem por quê, né? Dependia do humor do censor. Aí nós mandamos, mas a música não se chamava Vestido de Seda, essa é a realidade, né? Ela chamava Pedaço de Pano. Naquele tempo... Aí é muito feio. É que a cada época tem um tema, né? Que é forte e tal, né? Foi na época que a pornografia começou a chegar, o pessoal começou a cantar, forçando um pouco a censura. Eu acho que foi por aí. Então eu escrevi lá o Pedaço de Pano. Pedaço de Pano tem alguma coisa? Tinha, tinha. Eu acho que tinha. É quando o Pano é muito pequeno, tem alguma coisa. Tem problema, tem problema. Eu só sei que a música voltou vetada. Aí o Teodoro lamentou, porque era uma música que a gente botava fé. Aí ele falou pra mim, faz alguma coisa e nós vamos mandar de novo. Tinha até uns detalhes. Às vezes você mandava do mesmo jeito a música e ela voltava liberada. Acho que caía na mão de uma ou de outra pessoa. Aí eu troquei apenas o Pedaço de Pano por Vestido de Seda. E aí a música voltou liberada e foi o primeiro grande sucesso, o disco de ouro e tal. Como é que é? Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na luz pedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de serra o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de trago humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor E por aí É